Na oficina de carpintaria de Elísio Saraiva está a nascer mais uma viola beiroa. Mas esta vez cada gesto que faz é seguido atentamente pela lente da câmara de Thomas e pelo microfone de Marcos. Os dois visitantes vieram da Alemanha até ao retacho para descobrirem o instrumento tradicional que do quase esquecimento a que tinha estado votado passou a fazer parte da realidade musical da região. Para contar esta história é preciso recuar um quarto de século. Há 25 anos fui levantar duas violas da Coimbra, oferecidas pela Secretaria de Estado da Cultura ao Rancho Folclórico de Tortacho. E é a partir dessa altura que eu começo a investigar a viola beiro porque estava extinta, praticamente extinta em Castelo Branco, não no Conselho de Castelo Branco. A partir daí comecei, criei uma afinação porque a afinação antiga não é muito adequada, afinação natural, não é muito adequada para o músico tradicional, para o rancho folclórico. Eu estava integrado num rancho folclórico e mais tarde depois estive na Associação das Palmeiras a dar formação. Mas como a afinação que existia e que existe, não era a mais adequada para mim, não me entendei para mim, eu resolvi criar uma afinação e um encordamento novo para a viola, cujo encordamento e afinação é que hoje é mais usada na nossa região. A viola beiro não existia nos tocatas dos ranchos folclóricos, pura e simplesmente era quase desconhecida, na verdade, na terra-mãe, que é a beira baixa. E nós na Associação Cultural Social dos Ranchos Folclóricos de Tortacho, através de uma candidatura que fizemos à Direção da Cultura do Centro, de que a doutora Clarinda Moutinho era na altura a técnica responsável, conseguimos que nos fossem, portanto, atribuídas as duas violas beiroas. Há 25 anos, não se ouvia sequer falar na viola beiro, um dia, e mesmo há 10, mesmo há 10 anos, um dia no festival dos cantares de Castelo Branco, das Palmeiras, eu levava uma viola destas nas docas, e as pessoas perguntavam, isto é uma viola campanissa? Não, isto é uma viola beiroa, isto é uma viola típica do Castelo Branco. E as pessoas ficavam desconfiados, como quem diz, é lá agora. Se em Portugal muitos não tinham ouvido falar da viola beiroa, na Alemanha ainda menos, mas até aí chegou a fama do instrumento, que trouxe pela primeira vez a Portugal dois alunos da Escola de Cinema de Munique. Tivemos um seminário na escola com alguns professores que tinham estado aqui no ano passado, para procurarem temas para nós filmarmos. Depois de terem deixado alguns tópicos, eu escolhi a viola beiroa. Vir para o interior do país dá-nos uma outra visão da música para ver como são os instrumentos tradicionais. Mas temos colegas que andam pelo país a falar com pescadores ou a filmar outros instrumentos. Marcos não se limitou a recolher o som da viola e da atividade da oficina de Elísio Saraiva. O mestre emprestou-lhe uma das suas beiroas e bastou um pouco de prática para começar a tocar. Eu toquei pela primeira vez no fim de semana. Ele emprestou uma viola e por isso tive a oportunidade de praticar. Marcos aprendeu os acordos da senhora do Almortão e quando confrontado com isso responde com humor que tem de formar uma banda com Elísio Saraiva e fazer uma digressão pela Europa. Na oficina de Elísio Saraiva virou nascer uma beiroa, um parto que demora vários dias a fazer. Em média, no semetor de tempo, levará cerca de 35 horas. Mas isto não é feito em 35 horas seguidas porque são modos todos, são pecinhas todas ligadas umas às outras. Não há aqui pregos. É cola. É tudo colado à base de cola. É cola de madeira. Portanto, não se faz. Ela demora, por exemplo, 15 dias a fazer. Demora 15 dias a entregar. A tocar. É muito interessante. Não é uma fábrica de onde saem milhares de instrumentos. Ele contou-me que só construiu 12 guitarras na vida. É muito interessante ver o processo e gravar o som daquilo que ele faz. Este interesse, vindo do estrangeiro, os projetos já desenvolvidos e aqueles que o futuro trará, são um alento para quem há 25 anos viu a beiroa por um fio. E o trabalho que está a ser desenvolvido hoje, graças a essa base, todo o trabalho que se está a desenvolver, deu este instrumento a conhecer ao mundo inteiro. E se não fosse esse trabalho, se calhar estávamos no mesmo, estávamos no mesmo patamar. O que se faz hoje, em que está branco, na Idanha, é tudo resultado, é resultado desse trabalho. O interesse do Inatel é porque existia esse trabalho nas Palmeiras. É porque ele já existia. Porque se esse trabalho não existisse, nada disto se fazia. Hoje não estávamos a falar aqui de viola-verou se não houvesse um trabalho por trás. Isso é garantido. Nunca dissemos, tocámos sinos nem campainhas a dizer que estávamos aqui, mas o que é certo é que a memória não pode ser apagada. E o que é certo é que este ressurgir em grande viola-verou ficou de ver-se à nossa associação há 25 anos atrás, quando eu e eu e o Lice Traiva fomos a Coimbra buscar duas violas-verou. E o que é o Lice Traiva fomos a Coimbra buscar duas violas-verou. E o que é o Lice Traiva fomos a Coimbra buscar duas violas-verou. E o Lice Traiva fomos a Coimbra buscar duas violas-verou.